Boa noite, meu nome é Maria de Fátima de Graves, socióloga e responsável pelos estudos do meio sociológico. Eu só queria dar a expressão em que há uma questão que apareceu aqui. Só que há uma questão que foi abordada por esse ponto de vista. A pesquisa socioeconômica não é responsável pelo desenvolvimento da fábrica, como eu disse. Então, a pesquisa socioeconômica não foi a minha propriedade, mas, então, os lixos vão com outro choro. O funcionamento do direito não funcionaram. Outros jornalistas dizem que a pesquisa socioeconômica, o meio sociológico não é responsável por isso, mas respondendo devidamente a esse funcionamento. Alguma coisa é sobre o comportamento um pouco inadequado, segundo foi apresentado aqui, de equipe que foram fazer edição para a propriedade. O meio sociológico também foi responsável por isso. O meio sociológico foi responsável por, neste caso, a deficiência brilha, foi responsável por duas ações. O programa de comunicação social, que foi feito no Brasil, no Brasil, e a caracterização da população preparada, que foi feita em dia de dia de dia. Essa caracterização, disse que estava na rua, ela foi de residência em excedência, procurando as famílias para serem entrevistadas como regional, o programa de dezenove, sua página. Pessoas não foram entrevistadas, porque as residências são básicas, a saúde da janela, o formador do cor. Algumas residências, certamente, foram entrevistadas às séries, porque não soubemos que trabalhavam, eram empresários que moravam lá, mas trabalhavam às séries, são humanos. E algumas famílias não fizeram, não devem fazer. E isso é mais um documento, eu acredito, de outras formas. Da gente considerar, e foi isso que foi mesmo avaliado, tecnivalente, que os resultados da pesquisa eram suficientes para o que o DR emitido pela CFESP exigia, que era a caracterização das famílias, o perfil das famílias, de cada barra, de cada barra, de cada barra. Isso foi realizado devidamente. E o fato de não termos conseguido colocar com as famílias, ou, por exemplo, ter conseguido, ou pedido, ou qualquer coisa desse tipo de escolher, não deslegitimou a pesquisa e, também, não deslegitiliza o fato disso. Ou não puder, ou não puder. Entendeu? Uma coisa não reduz a outra, não elimina a outra. A pesquisa foi bem caracterizada com a situação, e isso está determinadamente apresentado no domingo. Mais tarde, em outra parábola, colocando a legislação ambiental do país, nós receberemos outro PR com avaliação do Pianino, e teremos todo o traçado da legislação. Tudo isso que a legislação significa para fazermos um cadastramento, um cadastramento sensibilizado, e queremos, novamente, em cada residência, não em cada procurador, em cada residência, fazermos todo o levantamento, novamente. e esse, sim, é um caso, em que terá a espécie de cidadão. Tá? É isso que eu quero dizer que eu queria. Obrigada. Obrigada.